Essa que é a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas. O nosso quadro DIA, Decoração e Arquitetura, continua aqui na Casa Cor 2019. E hoje, vou iniciar aqui o quadro com o presidente das Tintas Coral, Daniel Campos, que praticamente montou um hotel aqui dentro da mostra, com a equipe de profissionais da Casa Cor. Eu, particularmente, adorei, porque eu adoro cor, eu adoro vida, cor é vida, né? E esse hotel aqui, simplesmente, une tudo isso, une cor, une arte, né? E eu queria que você falasse pra gente desse projeto aqui e dessa parceria com a Casa Cor. Obrigado. É um prazer pra nós da Coral estar participando em mais uma Casa Cor. Pela primeira vez, a gente é patrocinador nacional da Casa Cor. Então, em todas as Casas Cor de todo o Brasil, mas aqui em São Paulo, obviamente, é uma das mais importantes. Esse é um projeto que a gente fez em parceria com o Pedro Lázaro, a gente tem muito orgulho dessa parceria com ele. E é um convite às pessoas a admirar o diálogo entre a arte e as paredes, né? E o teto. Então, realmente, é onde a gente traz um pouco o que a gente tem de melhor em termos de cores e em termos de efeitos também. Bom, eu entrevistei o presidente, o Daniel Campos, das Tintas Coral. E agora o arquiteto que fez esse ambiente maravilhoso, que é o Hotel Coral, né? O Hotel Tintas Coral. E eu queria que você falasse pra gente desse ambiente aqui. São 320 metros, não é isso? Exatamente. São 320 metros quadrados, onde a gente tem só um conceito de hotel que, na verdade, busca... É uma área externa. A gente busca gerar uma estrutura conceitual mesmo. É o lobby, uma suite master completa, onde tem um quarto, tem salas de jantar, tem um banheiro incrível e um closet. E a ideia desse espaço é algo que, além do formato convencional de hospedagem, hospede novos conceitos e novos conteúdos relativos ao design e abordagens coerentes com o nosso momento histórico mesmo. Eu notei que você, além do hospedador do design, você hospedou também muita arte, né? Você conseguiu conciliar muito bem a questão das cores, né? Com a arte, com o design. Eu acho que você captou bem o que a Tintas Coral queria, não é isso? Na verdade, essa história da conexão entre arte e o cubo hermético branco, que normalmente é onde o colecionismo se estabelece, a ideia era fazer essa desmistificação mesmo. Conectar novos conteúdos, novas práticas do desenho, novas práticas do colecionismo. E isso passa não só pelo design, mas sobretudo pela arte. A arte é o fio de toda a história. E agora eu estou aqui no Estúdio Plural, esse ambiente maravilhoso do Fernando Piva. E você retorna à Casa Cor com o ambiente plural, que eu queria você traduzir isso pra gente, esse ambiente. O que eu acho hoje em dia, assim, tá muito chato você ficar rotulando tudo, né? É pra um ar do chefe, disso, daquilo. Eu acho que a vida é plural, assim, as pessoas são, só que o espaço é plural, tem diversos designers, tem diversos acabamentos. Pode ser pra um homem, pra uma mulher, pra um casal, enfim. Eu acho que eu quis que ele não tivesse, assim, uma restrição. Eu queria que fosse um ambiente, assim, abrangente, que pudesse atender a vários públicos, a vários desejos, a vários anseios, enfim. E agora eu estou no ambiente Lean & Lounge, da Patrícia Ragobian, arquiteta aqui de São Paulo, que tá arrasando também com este ambiente na Mostra Casa Cor 2019. E eu queria que você passasse pra gente como foi, assim, a ideia pra criar este ambiente. Bom, esse ano, não sei se muitas pessoas sabem, mas é o centenário da Bauhaus. Eu não quis ser literal e usar o próprio conceito da Bauhaus no meu projeto, não foi essa a ideia. Mas sim porque, na época da Escola Bauhaus, eles faziam muitos eventos, muitas festas, pra juntar a sociedade com as obras de arte, com os artistas. E o tema da Casa Cor esse ano é Planeta Casa. Eu acho que Planeta Casa, isso quer dizer afeto. E é isso que eu quis transpassar no ambiente. E olha o que eu acabo de encontrar aqui na Casa Cor 2019, Pedro Ariel Santana, diretor de conteúdo e relacionamento dessa mostra incrível que é a Casa Cor. E nós estamos aqui num ambiente maravilhoso, que é o ambiente da DECA, uma coisa assim, meio Milão, não é, Pedro Ariel? Pois é, essa é uma novidade. Nós importamos, inclusive, o Ricardo Belo Dias, que é um pernambucano, mas que mora em Milão há mais de 25 anos. E tem até aquele sotaque milanês, não só no falar, mas no trabalho dele, né? O Belo Dias trabalhou com o Piro Lissone, é muito amigo íntimo da Patrícia Oquiola. Então ele tem já no seu trabalho, o DNA dele, essa pegada milanesa. E eu acho que o que ele fez aqui é uma grande surpresa pra Casa Cor. Eu me surpreendi, você sabe que eu venho em todas as edições de Casa Cor. E o espaço DECA é muito aguardado e esse ano realmente surpreendeu. Pois é, porque é muito diferente, né? Não tem a ver com casa, mas tem a ver com exposição, que é uma marca bem feita, com qualidade, com vídeos, com dança. Tivemos uma apresentação de dança aqui, com imagens, com som, que é uma coisa que Milão sabe fazer muito bem, né? E a gente tá aprendendo direitinho. E passeando aqui pela Casa Cor 2019, que eu encontro o Márcio Cartão, arquiteto paraibano. Que eu acho que também ficou encantado, tão quanto eu, nessa mostra 2019, né Márcio? Impressionado. É bom quando impressiona, né? Quando você espera uma coisa e vem melhor ainda, tá show de bola esse ano, viu? Muito bem. Você que já participou das duas edições da Casa Cor Paraíba. Casa Cor Paraíba 2020 também tá vindo aí com força total. Vamos ter essa natura de Márcio Cartão novamente? Com certeza, deixe-me lá. O que que você, assim, pode dar como referência dessa mostra 2019 aqui? O que que você, assim, bateu os olhos e notou, assim, poxa, isso aqui realmente é novidade? Olha, muita coisa na pegada do natural, fugindo da coisa sintética. O Gran Elite como revestimento tá muito em alta, tanto os porcelanás como o próprio Gran Elite também. A gente tá bem legal. É isso aí. Márcio, bom te encontrar aqui. Bom também. Vou mostrar mais imagens. O pessoal da Paraíba também gosta de decorar essa arquitetura, não é isso? E bom te encontrar aqui e saber que tem bons nomes da arquitetura presente aqui nessa mostra também, visitando e conhecendo. Com certeza, tem que participar. E aí, Adriana, o que que você achou? Maravilhosa. A Casa Cor, como sempre, se superando a cada ano, né, Gustavo? Nossa, a cada ano que eu vou, realmente, eu também fico mais encantado. Realmente é um ambiente pra você se inspirar, você ficar, assim, realmente de boca aberta, porque são ambientes maravilhosos, né, realizados, né, produzidos pelos melhores profissionais do Brasil. Pois é, por isso que o programa não podia deixar de trazer isso tudo pra você. Com essa matéria maravilhosa e ficamos por aqui, mas você já sabe, sábado que vem, tem mais, não tem em casa? Tem mais, e você também pode nos seguir aonde, Adriana? Nas nossas redes sociais. Durante a semana, vai ficar com saudade? Instagram, Facebook, Twitter, e se perder o programa... Pois é, é só acessar lá o portal T5, que o nosso programa, logo após uma hora, já está lá pra você assistir. É isso, gente. Grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até sábado. Até sábado. Tchau, tchau.